Olá pessoal, ontem foi dia de sorteio da Mega Sena. Ninguém conseguiu acertar as 6 dezenas do concurso 2207. As dezenas sorteadas foram 06, 10, 11, 43, 53 e 55. O sorteio foi realizado em São Paulo. Como ninguém acertou, o prêmio acumulou. Aquina teve 39 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 49.905,76. A quadra teve 2.736 apostas ganhadoras. Cada uma levará R$ 1.016,25. O próximo concurso, de número 2.208, será realizado no sábado, dia 16. O prêmio é estimado em R$ 10.000.000. A aposta única da Mega Sena agora custa R$ 4,50 e pode ser feita até às 19h do dia do sorteio. Mega Sena agora custa R$ 5,50 e pode ser feita até às 19h do dia 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 do